Oi, pessoal! Vou mostrar pra vocês mais um pouquinho da minha sala de jantar. A gente fez conceito aberto, a gente se era fechada aqui, essa parede ali da cozinha. E aí a gente uniu sala, cozinha, fez um bar ali, sala de jantar e ali do outro lado a sala de estar. E depois tem as outras peças, outras áreas da casa. Aos poucos eu vou mostrando pra vocês. Mas é bem grande a minha casa. E essa sala de jantar ficou bem grande também. Ó, tem duas portas. Aqui. E bem comprida, ó. Bem grande. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, assina o canal e até o próximo vídeo. Beijos! E aí E... E aí E aí E aí